Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje eu parei rapidamente aqui, todo mundo sabe, né? Eu falo, moro aqui em Porto Seguro, moro bem pertinho da praia. Mas eu quase não venho na praia. É muito difícil, assim, eu vim na praia. Até porque hoje, como eu uso túnico e tal, aí acaba que... Mas sabe quando você precisa parar um pouco? Parar pra poder descansar, pra poder pensar. Parar um pouco pra orar, né? Não é parar, 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 retroceder, parar. Mas é simplesmente você parar pra você descansar, pra você orar, pra você colocar os seus pensamentos em ordem. E eu falei, Senhor, quanto tempo faz que eu não paro na praia, né? Pra poder orar a Deus e falar com Deus. Eu falei, eu vou parar. E vou orar ao Senhor, né? Agradecer, claro, porque Deus faz muitas maravilhas. Mas também repensar, sabe? Às vezes a gente precisa ter um tempo sozinho com Deus. Entendeu? Às vezes é necessário a gente ter um momento, por mais que seja cinco minutos, dez minutos, eu não sei, dois minutos, né? Mas a gente parar, se desligar de tudo e nos ligar ao Senhor. Por quê? É... Cansa, né? A gente cansa. Os problemas, às vezes, eles tentam tirar a nossa paz. Tentam tirar a nossa crença, a nossa fé em Deus, né? E às vezes é necessário a gente parar. Sabe por quê? Até Jesus, ele parou pra descansar. Lembra da história da mulher samaritana? Ele para, ele para, ele para, ele para. Ele para no poço e ele fica ali. Por quê? Porque ele estava cansado. E fazer a obra, viver na obra, a gente sabe que requer muito da gente, né? Requer psicológico, requer físico, requer recursos, enfim. E requer da gente. E muitas das vezes a gente se cansa, né? O próprio Jesus, ele cansou. Então, eu vim compartilhar com vocês sobre isso, porque é assim, né? Às vezes parece que os nossos problemas são tantos. Às vezes parece que a gente vai sucumbir. Eu não sei com você, mas comigo acontece isso direto. Parece que eu vou chegar lá no fundo do poço. E aí é simplesmente quando Jesus chega e me socorre daquele fundo do poço onde eu achei que não tinha mais solução e não tinha mais saída. Às vezes eu penso, meu Deus, hoje é o meu último dia. E aí Jesus vem lá e me surpreende mais uma vez, sabe? Então, eu tô passando aqui pra te dizer. Às vezes você tá cansado. Se você estiver cansado, pare, descanse pra você prosseguir. É melhor você parar pra descansar do que você retroceder, né? Pro teu passado, pra onde Jesus te rancou. Pra onde, da onde Jesus te rancou. Então, é melhor você parar um pouco e você renovar as suas forças. Eu falei, Senhor, eu tô cansado, sabe? Tô muito cansado. Mas, é... Eu parei aqui. Parei e falei, Deus, eu vou parar, eu vou orar um pouco. Pra gente pegar fôlego pra prosseguir, entendeu? Talvez você esteja vivendo a mesma coisa que eu, né? Cansado, um pouco. Afringido. Mas eu quero te dizer. É justamente na nossa dificuldade. É justamente na nossa fraqueza. É justamente quando a gente pensa que nada mais acontecer que Jesus chega e opera um grande milagre. Eu tenho vivido isso. Quando eu acho que não vai dar mais pé. Quando eu acho que não vai dar mais jeito. Aí, Jesus me faz aquela pergunta. Há quanto tempo eu te sustento sem te deixar faltar nada? E aí, é onde eu lembro. Que o Senhor, Ele sempre permanece fiel. Então, essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar aqui. Vocês pedem, às vezes, pra eu mostrar o mar. Eu quase não venho aqui na praia. Mas eu parei. Hoje eu fiz as minhas coisas. Glória a Deus. Vim e parei aqui rapidamente. E vou mostrar aqui o mar pra vocês. Em nome de Jesus. Amém? Pra voltar pra realidade, né, gente? Porque a vida não é só isso. Mas a gente precisa parar pra descansar um pouco. Pra respirar. E pra tomar fôlego. Pra prosseguir. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês no mar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Ah, gente. Quero agradecer o presente. A seguidora aqui. A Michele. Louvado seja Deus. Me enviou essa benção. Esse livro. Eu acabei de pegar no correio. Fui lá postar as coisas. Acabei de pegar. Parei aqui um pouquinho. Rapidamente. E vou mostrar o mar pra vocês também. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amo muito vocês. Olha. Aí, ó o mar. Né? O mar de porto seguro aqui. Em nome de Jesus. Estou aqui. Só respirando um pouco. Pra continuar e prosseguir. Né? Às vezes é necessário. A gente respirar. Pra pegar fôlego. E ir mais adiante. Amém? Muita gente para. Por quê? Porque se cansa. E não para pra descansar. Não é verdade? Então, é melhor a gente descansar e prosseguir. Porque o próprio Jesus parou e descansou. Do que a gente prosseguir cansado. E naquele cansaço a gente não conseguir produzir mais nada. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus a paz. Senhor Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí